E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? Tô sumido aqui do canal, de novo, né? Fazendo uma volta depois de falar que eu ia tentar manter uma constância de conteúdos publicados aqui nessa rede, YouTube, mas acho que vocês entendem que criar conteúdo pro YouTube é muito desanimador, porque é mais difícil de crescer, enfim. Além também das preguiças diárias, nem sempre você tá disposto a fazer um vídeo numa plataforma que é difícil de crescer, que você não tem nenhum incentivo de monetização, esse tipo de coisa. Mas sempre que eu posso, quando eu pego esses momentos mais animados, eu venho e faço um vídeo aqui comentando algum tema que eu comentei no Instagram, eu comento nas lives, né? Ou algum tema exclusivo aqui pro YouTube, como é o caso de hoje, eu quero falar sobre a questão do Redpill, né? Do movimento Redpill e tal, que a gente tem falado muito nos últimos dias sobre isso. Eu falei no conteúdo lá no Instagram, falei na live de quinta-feira também, né? Discutindo lá com as pessoas que estavam na live sobre esse movimento Redpill, onde no conteúdo e na live eu falei desse teor racista que tem dentro dessa ideologia Redpill, né? E eu quero falar, desenvolver melhor, né? Ou falar aqui pra vocês mais um pouco disso, porque ontem do Fantástico foi ao ar uma reportagem sobre esse movimento, né? Chamado de machosfera, né? Os Redpill e tal. Então, primeiramente, eu gostaria, né? Antes de começar a falar, né? Continuar falando melhor, de pedir pra quem viu esse vídeo, né? E não é inscrito no canal, se inscrever no canal, a gente vai crescer aqui, porque é difícil, né? Quem já é inscrito e gosta dos vídeos, né? Interagir, curtir, indicar, né? Por aí vai. E é isso, né? E quem não me segue nas outras redes, siga lá no Instagram, no arrobaFroestima2 e no arrobaBeabafro, né? Tem o TikTok também, que eu tô lá. Tá até dando uma parada lá também, assim, criando menos conteúdo, enfim. Mas tentando voltar também. Muitas redes, né? Pra criar muito conteúdo, enfim. Mas vamos lá. Vocês viram que eu cortei o cabelo, né? Não tô com dread mais. Eu acho que não sei se eu cheguei a comentar aqui no vídeo que eu tava pra fazer isso, né? Porque já tava um tempo com dread. Já tava, né? O cabelo já tava... Já tava... Porque é removível, né? Então eu já tava desgastando, eu tava saindo, enfim. E eu tava querendo tirar também, porque às vezes incomoda, embora eu gostar muito, né? Mas acabei tirando. Mas eu vou deixar pra falar disso no outro vídeo, né? No outro vídeo eu falo dessa transição reversa, né? Capilar e tal. Que mexe com autoestima e tudo, né? A gente fala num outro vídeo. Mas, né? Voltando pro nosso assunto aqui da machosfera dos Redpill, que pra quem não conhece, e aí, né? Muitas pessoas não conheciam esse universo, não conheciam essa ideologia, né? Dos Redpill. Eu vou dar uma resumida brevemente. Isso é um movimento, se eu não me engano, surge nos Estados Unidos, né? E aí também tem ganhado força no Brasil nos últimos anos, né? Acho que talvez, mais precisamente nos anos 2000, né? Metade dos anos 2000, talvez, mas certamente a partir de 2020, né? Enfim. Que é um movimento que faz uma referência ao filme, né? O Matrix, em que tem determinado ponto do filme. Eu até hoje não vi esse filme, mas eu conheci com essa parte. Em determinado ponto do filme, o cara, o... O cara, o Orfeu, não sei o nome do ator lá, que é o Negrão, né? Oferece lá duas pílulas por nil, né? Eu acho que uma é vermelha da realidade e a outra é azul, que é pra viver num mundo de ilusão e tal. E a vermelha ser uma pílula de realidade, pra ele ver como é que as coisas funcionam realmente. E aí os Redpill pegaram essa referência, né? Ou seja, a Redpill é uma forma de mostrar a realidade sobre as mulheres pros homens. Que aí, nessa realidade, é um discurso muito misógino, né? Um ódio às mulheres, enfim. Que é, tipo, aquele sentido de mulher não presta, mulher faz homem sofrer, homem quer casar, homem quer ter família, mulher não, mulher quer transar, quer sair por aí. Enfim, sabe? Sempre nessa visão, assim, invertendo a pirâmide, e aí também, né, criminalizando a liberdade sexual, né, das mulheres, se quiser também, que tem. Aí esses caras, eles não admitem, né? Eles não aceitam de nenhuma forma essa ideia de que, se a mulher tiver afim, né, de só ficar solteira e, sei lá, e pegando quem ela achar que deve, beleza, né? Os caras, a gente faz isso também e tudo. E os caras não aceitam. Os caras, isso aí é um comportamento de mulher que não presta e tal. E o homem é diferente disso, né? O homem não faz isso, não, sabe? Enfim. Mas é isso, assim, aí é uma doutrina que se volta muito pros caras que se frustravam com relacionamentos, né? E aí eu vou falar uma coisa, que todo homem tem um pouco de red pill, viu, gente? Vamos ser francos aqui? Todo homem tem, sabe? E por isso que é muito fácil os caras caírem nessas ideias aí, porque todo homem tem, sabe? Todo homem tem a masculinidade frágil em algum ponto, todo homem tem dificuldade de ouvir não, todo homem tende, né, no fim do termo, no relacionamento, a culpar mais a mulher do que a ele próprio, né? Enfim. E isso aí, ainda mais se a mulher que termina, né? E aí pro homem é um golpe muito duro, né? No ego e tal. Então é muito fácil cair nisso aí. Tanto que no livro do Calvo do Campari, que errou esse nome, né, que é o mentor da red pill aí, ele fala dele daqui a pouco, o livro dele é, assim, direcionado para homens que, no site dele, né, que eu não vou divulgar aqui, obviamente, mas ele vai vender o livro dele sobre red pill lá, ele fala assim, ah, esse livro é dedicado a homens que as mulheres terminaram sem qualquer explicação. homens que as mulheres só procuram para amizade, sabe? Tipo, é... E é muito fácil cair, né? Muito fácil cair para um homem, é... É muito mais fácil para um cara cair nessas ideias aí do que ele fazer uma reflexão crítica, né, da masculinidade, poxa, onde é que ele foi rujo, onde é que ele foi pai, nos comportamentos do dia a dia. É muito mais fácil você cair numa red pill aí, e, ah, meteram ali esse livro aqui, e agora eu vou meter a real nas mulheres, sabe? A mulher está sempre procurando um homem melhor que você. O tempo todo ela está procurando um homem melhor que você. Ela está com você, ela está por enquanto, porque quando ela conseguir um cara melhor, ela vai sair fora e vai... A ideia dos caras é essa, sabe? E tem um mentor, né, que é um tal de... Foi conhecido, não fala o nome dele aqui, não? Foi conhecido como Calvo do Campari, né, porque ele viralizou num vídeo, num corte, em que ele falava que saiu com uma menina, né, com uma moça, e a moça falou assim, poxa, se eu pegar uma bebida, né, uma cerveja, você bebe comigo e tal, e ele falou assim, não, estou tomando o meu Campari, meu, do Sotaque Paulistão, né, estou tomando o meu Campari. Ela falou, poxa, mas se eu pegar, você não toma o meu Campari? Não, estou tomando o meu Campari. E aí ele entendeu isso como uma forma da mulher querer dominá-lo, né, querer provar até que ponto ele sustenta a palavra dele, né, até que ponto ele é autêntico, ele é original, então, não é ridículo, né? Ela disse, mas eu queria tomar uma cerveja com o cara, né, e aí tem isso, né, gente, a relação é compartilhar experiências, né, coisas do seu universo, né, coisas do universo da pessoa, tem coisas que a pessoa gosta, que ela vai chegar e vai te convidar pra fazer junto com ela, e aí não tem nada a ver com ela tentar te dominar, te testar, é isso, e o legal do relacionamento é isso, eu já até vi um conteúdo, uma das coisas, né, legais do relacionamento é isso, eu já até vi um conteúdo desses dias que falava assim, perguntava, o que do universo da pessoa que você se relaciona, você adotou pro seu e tal, as pessoas iam comentando, ah, meu amorado gosta de música, então eu, meu amorado gosta de, sei lá o que, sabe, tipo, e é isso mesmo, né, e aí, acho que isso estende também a gastronomia culinária, né, o paladar, às vezes a minha gosta de, de determinado tipo de comida, né, e ela te convida pra, pra comer com ela e tal, né, ou você gosta de determinado tipo de comida, né, fala, você tem que experimentar, sabe, porque tem isso, as pessoas gostam de ver a satisfação da outra pessoa, experimentando uma coisa nova, né, uma coisa que você gosta, você quer mostrar, qual, como é que é bom também, tudo, pra ver se a pessoa acha bom ou não, né, não tem nada a ver com querer dominar, só que esses caras, é, enfim, esses caras estão uma, eu acho que eu faço, ah, homem de uma solidariedade, pra mim todo homem tem uma solidariedade frágil, sabe, gente, assim, todo homem de um ponto tem uma solidariedade frágil, eu sou desse pensamento, assim, não acho que é só esse cara, não, essa galera da Red P, esse cara é mais acerbado, né, eles, eles, eles têm, né, essa coisa muito acentuada, essa parada da frustração, né, da, é uma solidariedade frágil e tudo, é, e ele viralizou nesse corte aí do Campari, que não quis tomar cerveja, como é que fala? Breja, né, né, cerveja, breja, com a menina, porque ela queria dominar, e aí viralizou, né, as mulheres fizeram react, rachando os vídeos, né, ridicularizar, fizeram meme, né, piada e tal, e nisso, ele, ele foi ameaçar uma, uma humorista, né, Lívia Lagata, eu acho que o nome dela, Lívia Lagata, eu acho, se não for, me desculpa aí, é, falando pra aquela, e ela fez um vídeo que nem mencionava ele, sabe, ela nem falava o nome dele, tudo, ela fazia uma chacota com esses redpill aí, coach de masculin, nem de uma sociedade, coach de relacionamento, que é, e isso corrobora, né, essa, essa, parada dos caras falarem que são coach de relacionamento, a minha ideia é de coach, né, porque pra mim coach é aquela pessoa que fracassou, é, que quer ensinar sobre um assunto que ela fracassou, então como esses caras fracassaram em relacionamento, né, se frustrar, eles querem ensinar como se relacionar, e aí ela faz um vídeo, né, uma chacota, eles estão usando um podcast, né, sentado com o microfone, né, não, você tem que estar falando, tem uma música de fundo, uma música épica, né, todo um contexto, assim, pra, pra reforçar a masculinidade, autoridade deles e tudo, e a sua cara nem mencionou o nome dele, ele foi lá no direct dela e pediu pra ela pagar, pediu não, né, porque ela tinha 24 horas pra apagar o vídeo, é, se ela não apagar, se ela processou bala, né, é, e aí, obviamente, né, abaixo da cabeça, esposa, aí, ó, pô, o cara veio agraçar e tudo, e aí viralizou de novo, né, ele ficou ruim pro cara, né, ficou ruim e tudo, é, porque isso foi ganhar nas redes, né, virou, deve ter sido grande top, com seu Twitter, tanto que saiu no Fantástico ontem, e aí depois ele veio ao público falar que não, ele foi mal interpretado, de mais uma vez, quem me conhece sabe, né, que quando ele fala, é, nesse sentido de bala, ele tava querendo dizer que era Matt Marshall, né, soca o pau, vamos lá, e tal, esse tipo de coisa, assim, ele viu, né, o machão, todo machão nos podcasts, mas ele viu que a repercussão que deu, que ia dar ruim pra ele, foi dar uma regada lá, é, enfim, mas aí, é, as pessoas discutem muito essa questão misógica do, do, do discurso do Redpill e tal, eu chamei a atenção no outro conteúdo, pra poder, é, mostrar, de como ter uma ideologia racista também, porque, à medida em que essas pessoas, nessa doutrina, eles atribuem valor às mulheres, né, atribuem valor às mulheres, atribuem valor aos homens, e aí o valor das mulheres, né, como lembra, na Redpill também, é assim, né, a Elisabeth Rod Frieman, do livro A Cor do Amor, ela lembra que, que o valor, numa, numa sociedade, estratificada por gênero e raça, o valor da mulher, sempre atribuiu à estética, né, aparência, e o do homem é o status, e o Redpill trata dessa forma mesmo, né, o homem de alto valor, o homem que, tem um corpão, é o shape, tem grana e tal, é o mulher de alto valor, o moleque que tem, né, magra, heterossexual, branca, enfim, é, tanto que tem aquele outro Kaique, sei lá, das contas, não sei o sobrenome dele, era um moleque de 18 anos, enfim, não tem nem tamanho, vou comer esse coach, esse calmo do Campari também, perguntando pra ele se ele ficaria com a menina gorda, e ele fala que não, porque ele é um cara de valor, né, e uma pessoa gorda não é uma pessoa de valor, que ele se cuida, ele não vai falar com uma pessoa que não se cuida e tal, e aí eu tenho uma preguiça desse povo, que eu reforçando esse discurso de que, é, uma pessoa que faz academia, é uma pessoa bem, bem de saúde, sabe, é, e aí uma pessoa que é gorda não tá bem de saúde e tal, é, enfim, é, que agora tem esse papo dos rádios de academia, não faz malha, porque você não quer ficar dependendo de ninguém na velhice, então, meu amigo, você pega um câncer aí, ou uma outra doença aí, não importa o seu shape não, sabe, é, não vai, não sabe, não vai, não vai te ajudar muito não e tal, então tá com esse povo com esse papo agora, tá dando uma preguiça, então pra esse cara aí, esse outro, é de pé, é de pé também, né, não assuma é de pé e tal, falou, não, porque é uma mulher que é gorda, porque ele não tem valor, né, uma mulher de baixo valor e tal, e ele tem outro valor, não vai ficar com uma mulher dessa, se esse cara, aí a gente já pode depender daí muita coisa, quer não ficar uma mulher, agora não vai ficar uma mulher negra também, é uma mulher que tem o cabelo crespo, é, gorda e preta, então nem pensar, né, então, ou seja, é esse tipo, né, de padrão, de mulher, que essa galera continua a reforçar na cabeça dos jovens, né, ó, tipo de mulher que vocês tem que procurar, ou seja, vocês tem que serem homens de alto valor, pra poder atrair esse tipo de mulher, que são essas mulheres que eles entendem como, como alto padrão e tal, e aí tem toda uma lógica racista, e aí tem também uma lógica racista no sentido, de que eu reforço uma ideia patriarcal, aí como eu mencionei no conteúdo, um trecho da Bell Hooks, né, que ela fala que o racismo nega aos homens a possibilidade de serem patriarcas, né, e eu concordo também, porque tem coisas que é muito mais fácil de serem alcançadas por homens brancos, não, os homens brancos conseguem performar alguns papéis, né, de masculinos que eram, que eram muito mais favoráveis a eles, não os homens negros, que é uma questão histórica, né, enfim, cultural, né, que a gente pode falar, vai adentrar mais em outro, né, em outro conteúdo e tudo. Aí vocês desculpem, o meu WhatsApp tá pitando, tem alguém mandando mensagem que eu vou ver depois, eu uso o WhatsApp no celular, eu uso o WhatsApp web, né, então tem alguém mandando mensagem que depois eu vou lá ver o que é. E aqui eu tô fazendo sem corte, sem edição, né, até porque eu tenho preguiça de aprender e fazer aqui no YouTube, que tem só 4 mil inscritos, e eu queria agradecer os 4 mil inscritos, né, porque a gente penou, mas só chegamos, né, obrigado por isso, eu não tô querendo dizer que vocês merecem menos, mas é porque as pessoas vão me entender também, né, é um conteúdo aqui que eu ligo a câmera e vou falando, a gente faz isso, né, com um canal até maior do que o meu, muito maior e tal, enfim, mas tem toda uma ideia, né, racista por trás disso, desses caras aí que se frustraram com algum relacionamento e aí agora, né, agora querem ensinar homens a não serem marionetes de mulheres, né, tem até um canal aí que lançou um livro chamado Anti-Otário, né, ou seja, não seja um otário na mão das mulheres, imagina o que tem dentro desses livros, né, nunca vou saber porque eu não vou pegar pra ler uma merda dessa, né, eu tô gostando de ler os meus livros aqui, né, que tem assuntos muito mais interessantes, né, não vou ficar sendo muito interessantes os assuntos, mas os assuntos muito mais fundamentados, né, muito mais irrelevantes, né, pra discussão e por que eu faço, porque eu tô lendo coisa de Red Pill, né, mas é isso, a cabeça dos caras é isso e tudo, e eu vejo muito desse discurso dentro da comunidade negra também, não conforme a Red Pill, mas muito cara negro com esse mesmo papo, ah, mas é, o homem negro é que está abaixo da mulher negra, o homem negro é que, sabe, um discurso de Red Pill, ah, porque a mulher negra sempre procura um homem negro musculoso e tal, e não, sabe, uma coisa assim, e sempre, que mulher negra, né, de quem que você tá falando, é sempre uma, tem esse discurso, né, da Red Pill, ah, contra anti-feminista, ah, não odeio feministas negras, e bababá, nossa, tem muito Red Pill dessa discussão de raça e racismo, viu, é, eu já tô percebendo só, já tem um tempo, já desde 2017, eu tô percebendo isso aí, e me incomoda muito, as pessoas vêm falar comigo, assim, ah, por que você não fala mal de feminista, fala de feminista e tal, eu não falo, né, não vou falar publicamente, metendo pau em feminista, porque eu acho que não ajuda nada, né, não contribui em nada, pelo contrário, só dá munição pra esses caras misóginos aí, criar, né, intensificar esse discurso aí, machista, enfim, eu prefiro ficar na minha mesmo, né, com meus, revendo as minhas atitudes, né, repensando as minhas atitudes, né, machistas que eu tenho no dia a dia, que eu tenho com as mulheres, né, e prefiro tentar melhorar, do que criticar o movimento de mulheres, pra eu me sentir mais confortável com o meu machismo, eu prefiro fazer isso aí, não é fácil, mas, né, a gente tem que sempre optar por um caminho mais fácil, né, opto por um caminho que eu acho que é mais, que é certo, que é mais difícil também, mas é o mais certo, é porque mudar comportamento que a gente é socializado, né, a gente cresce aprendendo a fazer, reproduzir, é mais difícil, né, e é mais fácil cair em conteúdo redpill aí, mas enfim, eu opto por isso, não fico metendo pau em feminista não, tá, criticando, não fico, mas aí, eu vejo muito isso na comunidade negra, muitos caras com esse papo, ah, feminista negra, dá com esse papo de raça primeiro, ah, raça primeiro, ouve, eu acho que é uma outra discussão muito torta, eu tô criando com a hora, eu acho que vai fazer um conteúdo sobre isso, ficou uma discussão muito torta, ah, raça primeiro, ouve, vou adentrar agora, porque eu vejo que tá ficando longa, quase 20 minutos, eu só queria vir fazer minha reestreia aqui, talvez eu apareça, né, em outros dias, enfim, pra gente continuar, né, trocando uma ideia, que talvez eu faça isso, né, pega um tempo, eu até prometi a gente fazer uma sessão de, um dia pra falar de relacionamento, um dia pra falar de autoestima, tem que começar a fazer isso, um dia pra falar de coisas que rolam, né, no cotidiano, eu vou tentar começar a fazer isso, até usar uma terapia, né, conversar com vocês aqui, um tema que às vezes me incomoda, enfim, mas acho que é isso que eu queria falar, né, eu queria comentar essa questão toda da Red Pill, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, principalmente dentro da nossa discussão aqui, na comunidade negra, inclusive eu fiz até um vídeo criticando o Chris Brown, o cara que não me desce, pelas reiteradas violências domésticas que ele pratica contra mulheres, e tem uns caras lá, ah, é conteúdo que dá, que dá, dá brecha pra cancelarem homens negros, velho, que preguiça, cara, só que tipo assim, as mulheres que o Chris Brown bateu, né, e tal, ameaçou, ninguém fala nada, ninguém se solidariza, né, e que raça primeiro que é essa aí, é raça primeiro só quando são homens, né, estão, né, na mira e tudo, então é uma coisa que eu não abraço, é, e aí vem uns caras falarem, ah, não, velho, tudo bem, eu não quero estar tendo meio nesse bolo aí, que fica, é, relativizando essas coisas, ah, o cara desfigurou o rosto de uma mulher, né, uma mulher que seja branca ou negra, né, mas às vezes é negra, e aí você vai ficar calado, porque não vou falar, porque isso aí vai dar, vai dar, é, margem pra cancelar homens negros, os caras, ou seja, os caras estão dispostos para, por conta dessa, né, possibilidade do cancelamento dos homens negros, os caras se silenciam contra uma violência cometida, cometida com a mulher, né, então, a gente tem que quebrar esse, esse, esse ciclo, né, de que a gente vai reproduzindo esse comportamento machista e tudo, eu tô tentando fazer isso, não é fácil, porque aí a gente tem que lidar com as apesarias também dos caras que vêm, é, feminismo, e sempre essa, essa, essa tentativa de diminuir também, né, na sua masculinidade, tipo, chamando de homem feminista, e tal, mas assim, não me incomoda não, sinceramente, né, xingamento pra mim, seria, tá, talvez lá, daí, redpigo, né, esse tipo de coisa, mas enfim, gente, é isso, né, 20 minutos de vídeo aí, pra vocês matarem a saudade de mim, e eu volto a última semana aí, pra gente poder falar de, talvez, relacionamento, autoestima, até que vamos fazer uma live na terça, pra gente falar de autoestima no perfil, vou tentar fazer amanhã, inaugurar amanhã, é, relacionamento, autoestima, né, a gente pode fazer imbricado e tudo, e volto aqui no YouTube também, pra poder fazer uns vídeos divagando, né, é, beleza, é isso, é, queria muito agradecer quem tá aqui ainda, né, quem ficou, suma um mês, as pessoas continuam, quem interage, quem curte, muito obrigado mesmo de coração, e, a gente vai se falar, né, durante a semana, beleza, beijo pra vocês, fiquem bem, e, até logo, vamos.